Cadê a Juliane? Cadê a Juliane? Pessoal, a gente só vai dar dois minutinhos aí e já começa, tá? Só o pessoal acabar de chegar. Enquanto a gente não começa, quem é que já usa a Juliane? Ah, então tá ali, tranquilo. Alguém, o resto do pessoal usa o WordPress, alguma coisa assim? Tranquilo. Nossa, eu preciso fazer umas perguntas antes, se é uma cabal. Tem que esperar mais agora chegar aqui. A gente começa, vamos começar aqui um minutinho e a gente já começa. Pessoal, boa tarde a todos vocês. A gente vai falar um pouquinho do Jumla e... Tá dando problema aqui? Ah, eu tô só. Tá bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Jumla e entender por que ele foi escolhido como CMS, como ferramenta para desenvolvimento de sites no governo do estado de Goiás, tá? Para a gente começar, falar um pouquinho sobre o propósito que a gente tem aqui hoje. Então, eu queria pedir para vocês que nesses próximos 50 minutos a gente tivesse um tempo de qualidade, porque a gente vai tratar aqui. Então, todo mundo focar aqui, deixar um pouquinho o celular de lado. Se quiser fazer pergunta, tem um aplicativo, quem estiver assistindo pela web, mas quem estiver aqui não precisa. Pode pedir o microfone, o pessoal da equipe ali vai estar levando o telefone sem fio. A gente vai fazer o... Desculpa, o microfone sem fio. E a gente vai fazer meio que um bate-papo mesmo. A gente vai conversar, vocês podem perguntar, podem interromper, para que a gente faça disso um evento mais legal, mais comunitário mesmo. Aqui na mesa com a gente, assim, para me dar uma força nas respostas, está a Ana, está o Benhu, está o Emerson, o FIT mais conhecido como... Aliás, que tem o apelido de Emerson, né? O pessoal só conhece ele como FIT. A Juliane também vai participar, deve estar chegando aí, tá? O pessoal, todos trabalham com a comunidade de Jumla. Eu vou apresentar para vocês as necessidades do estado de Goiás, né? Apresentar o Jumla, apresentar o que é o Jumla mais o estado de Goiás, né? Dizer um pouquinho o que é esse estado inovador, porque eu coloquei essa hashtag aí. E a gente vai fazer uma instalação do Jumla aqui para vocês verem como é simples também fazer a instalação do CMS, tá? Eu me chamo Pedro Renan, eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Tocantins. Estou tentando terminar uma pós-graduação na Federal Fluminense, que é uma pós-graduação em Planejamento, Implantação e Gestão da Educação à Distância, que é uma coisa que eu gosto muito, sou apaixonado pela modalidade. E é tudo é por EAD, né? E EAD existe um pouco mais de compromisso, assim, de tempo, e eu não ando tendo muito, então estou tentando terminar. Eu trabalho com software livre desde 2004. Com o Jumla, eu estou aí desde 2005, desde que era mambo, né? O Jumla está fazendo aí 11 anos de história. Antes de ser Jumla, era mambo, vou falar um pouquinho sobre isso também. E meu Twitter e meu Telegram é arroba Pedro Renan. Vocês podem adicionar, podem mandar pergunta, dúvida, enfim, vamos bater um papo aí, tá? Vou falar sobre o governo de Goiás. Eu sou gerente, estou como gerente de projetos na Superintendência Central de Tecnologia da Informação da Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás. E essa superintendência é responsável por definir padrões e diretrizes de tecnologia para todo o Estado, do que é corporativo. Cada Estado tem a sua parte finalística, cada secretaria tem a sua parte finalística, claro, mas a parte corporativa, ou seja, o que é comum a todos é de responsabilidade dessa superintendência. Então, a gente tenta fazer esse trabalho lá de levar padrões e diretrizes para que a gente consiga ter uma tecnologia mais integrada, enfim, falarei sobre isso também. A gente tem um programa de Estado chamado Goiás Mais Competitivo, que, como um todo, ele visa transformar Goiás em Estado mais competitivo na esfera nacional. E tem um projeto, um programa, dentro desse programa tem uma missão importante que é ampliar os serviços digitais ao cidadão. E essa questão, essa necessidade surgiu a partir disso, porque a gente tem portais institucionais, o Estado já tem. Ele usa hoje, atualmente, um CMS próprio, e quando não usa o CMS próprio, que foi desenvolvido pelas penitendências, usa outros CMS, ou instalações, ou compra de alguma agência, enfim. A gente tem outras coisas lá também, não é só o CMS próprio. E a gente, nessa questão de ampliar os serviços digitais para o cidadão, a gente precisa de um portal, de portais únicos, de um portal onde a gente consiga ver todos os serviços, consolidar essas informações. Com relação ao CMS próprio, quem é de governo aqui sabe que, geralmente, você tem uma equipe pequena para a demanda, a demanda é sempre muito grande. Então, naturalmente, ficou descontinuado. A gente teve uma descontinuidade desse CMS, por causa de outras demandas, por causa de tempo, e porque não é o cor do Estado desenvolver um CMS. A gente não tem que reinventar a roda. Já se teve uma época disso, agora tem vários CMSs aí que você pode usar, vários sistemas. Então, a equipe é pequena, a gente tem que colocar nas outras coisas importantes. Então, foi descontinuado. E qual que é o problema descontinuado? A gente até assistiu uma palestra há pouco na área de comunidades lá, que é um risco. É um risco porque você não está mais usando os padrões, você está desatualizado de padrão. É sempre difícil fazer qualquer coisa nova. Para vocês terem uma ideia, quando precisa fazer uma enquete, alguma coisa do tipo, o pessoal faz Google Forms e aí coloca o link lá para preencher. Porque, pô, como é que a gente vai fazer um formulário? É complicado, tem que atualizar, enfim. É sempre meio complexo. E a questão de segurança. A gente teve problema de invasão, porque, naturalmente, a forma como foi feita na época era legal, mas hoje não é mais. Então, tem que ser sempre revisto isso, ser feito testes, enfim, várias coisas do tipo. Com relação a outros CMSs, a gente oferece colocation, que é o quê? A gente oferece infraestrutura. A gente hospeda o site para o órgão, para a secretaria, enfim, para empresas públicas. E o que acontece? A gente não tem condições de oferecer suporte à parte de software, porque o cara vai instalar qualquer coisa lá, ele pode instalar um Drupal, um WordPress, um Joomla. Então, não tem condições, a gente só oferece a infraestrutura. E aí acontece problemas sérios de invasão, de segurança. A gente teve problema com o WordPress e teve problema também com o Joomla, porque tinha um lugar lá usando o Joomla 1.5 ainda. Então, assim, versões desatualizadas. O WordPress também aconteceu isso, era uma versão desatualizada. E a gente tem que fazer coisas malucas do tipo, tinha um site importante, que eu não vou citar qual é, que está em WordPress e sofreu invasão porque estava desatualizado. Aí, eu que fui a campo lá, falei, ó, vamos lá, vamos atualizar esse WordPress, porque senão vai se invadir de novo. Não adianta nada voltar ao backup, porque vão invadir de novo. Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente precisava, a gente tinha ciência que a gente precisava de um CMS, e a gente foi procurar no mercado. A equipe optou por analisar duas ferramentas, WordPress e Joomla, equipe da ECTI. A equipe de segurança fez testes de penetração nas duas ferramentas nativas, e o Joomla se saiu melhor. Não foi uma grande diferença, porque, nativamente, o WordPress, todas as ferramentas são seguras, porque a comunidade se preocupa com isso. O que sempre dá problema é plugins, é forma, é não atualizar, enfim, assim por diante. E a gente pensou, e aí, o WordPress ou o Joomla? E aí, quando me perguntam se existe qual o melhor CMS, o que eu respondo? Joomla. Mas, brincadeira. Eu falo que não tem solução perfeita, tem que ver o que vai atender. E é uma vontade que os nossos portais institucionais ganhem novas funcionalidades. Hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem notícias, fotos e agenda das autoridades. Só isso. Mas, assim, por que não formulários? Por que não colocar uma galeria de fotos? Por que não colocar vídeos? E, no ponto de crescer, que eu vou falar sobre isso, sobre escalabilidade, o Joomla ganha do WordPress. Nesse ponto, ele ganha, porque você tem um framework, você tem várias extensões, e não vai ser só site, não vai ser só um site institucional, ele vai ter outras funcionalidades. Então, a gente escolheu o Joomla como ferramenta. Tem essa imagem aqui, que mostra lá um pouco da história, essa é uma imagem clássica, que a gente sempre usou nas palestras, quando a gente fala de Joomla. O Joomla vem lá de uma ferramenta chamada Mambo, que em 2005 teve um probleminha lá, o pessoal resolveu criar uma ferramenta totalmente livre, que é o Joomla, e a gente vem lá e há 11 anos de desenvolvimento dessa ferramenta. Já está na versão 3.6. Inclusive, foi lançada há poucos dias. Essa versão tem mais de 400 novas funcionalidades, está bem legal, muita coisa nova aí. Você pode rodar isso com PHP 3.10 até o 7, já tem suporte. MySQL 5.1 ou superior, SQL Server, essa versão superior, e o Postgre, a partir da 8.3 em diante. O que você tem quando você usa Joomla? O que você tem de benefício? É multidioma, tem mais de 66 idiomas, já tem tradução para mais de 66 idiomas. Ele gerencia conteúdo, uau, é o que se espera de um gerenciador de conteúdo, que ele gerencie conteúdo. Então, eu tenho artigos, eu tenho categorias, que eu posso criar uma hierarquia lá dentro. Tenho também tags, eu não coloquei, mas ele tem já, suporte a tags para conteúdo. Gerencia banners, gerencia contatos. E o que é mais importante de qualquer ferramenta? A parte de ser escalável. Isso realmente é muito importante. Então, o Júlio tem um conceito de extensões. Então, você pode estender ele usando componentes, usando módulos, plugins, temas e os idiomas. O que seriam os componentes? Componentes seriam as aplicações dentro do seu portal. Então, vamos supor que você quer, vamos falar do e-commerce, que é meio que uma coisa comum. Você quer vender no seu site. Você não quer montar um e-commerce para isso. Você vai fazer um e-commerce pequeno, você vai vender um livro, vai vender uma palestra, alguma coisa pequena. Porque se você for ter um e-commerce grande, vai vender muita coisa, pega uma ferramenta de e-commerce. Magento, dentre outras aí. Mas você vai precisar só vender alguma coisinha aqui no meu site. Então, você vai ter um componente, que é um e-commerce, e você vai instalar e pronto, você está apto a vender no seu site. O que seriam os módulos? Aí eu quero exibir, no meu site, os últimos produtos, os mais vendidos. O que eu mais vendo aqui? Quais são os livros que eu mais vendo? Você vai ter um módulo que vai se comunicar com o seu componente, vai mostrar ali sempre no site, as informações dos itens mais vendidos. Aí você tem os plugins, que os plugins é a parte meio back-end, é uma coisa que você não está vendo. São códigos que vão trabalhar dentro do seu site, para trazer alguma melhoria, alguma performance. Você tem plugins de cache, você tem plugins de autenticação. Sei lá, vamos supor que você está sofrendo muito ataque, de tentativa de invasão, de uns IPs russos, chineses, sei lá, de alguns lugares assim. Você pode ter um plugin, que vai carregar antes do seu site, e vai fazer de forma transparente, verificar que, bom, se quem está visitando é de um IP específico, não entra, não abre nada no meu site. Ou então, quero validar se a pessoa está na minha rede interna. Tem alguns tipos de conteúdo que eu quero mostrar, só para quem está na minha rede interna, da instituição. Quem está externo não vê. Eu valido a faixa de IP dele também. Posso fazer um plugin aí, utilizando recursos do HTML5, para saber, inclusive, o IP real do cara. E só abra aquela parte do site para ele. Então, assim, o plugin você pode fazer qualquer coisa. Você pode, toda vez que aparecer o nome governo, estado de Goiás, eu troco o texto por uma logomarca pequenininha. Posso fazer isso também. Então, o plugin serve para N automações. É uma coisa que você não vê, é mais back-end. Os temas, ele tem o esquema de templates, então, você pode criar vários temas, ter mais de um tema, ter um tema por conteúdo. Você pode ter, por exemplo, um site só, e cada link do menu que eu clico, vai ter um template diferente. Porque eu tenho uma universidade, e cada área de conhecimento, a gente deu uma cor para essa universidade. Então, vermelho é para humanas, verde para exatas. E quando eu clico em um curso de exatas, o tema fica todo verde. Ou não só a cor, um tema totalmente diferente. Eu tenho essa possibilidade de criar temas. Tem muitos temas prontos, tem clubes de temas, que você pode procurar isso também. E a parte de idioma. Você vai pegar a tradução, mas, de repente, você quer, sei lá, fazer um, você quer um de um gaúcho, por exemplo, que vai ter lá umas extensões, uns nomes diferentes lá. Você pode mudar o pacote de idioma e colocar do jeito que você precisa. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa. O céu é o limite. A parte de suporte. A ferramenta tem suporte? Tem. Tem os times oficiais, tem o time de produção, tem o time de comunidade, tem a ONG, a Open Source Materials, que é a responsável pelo desenvolvimento do Juno. E tem a comunidade. Tem a comunidade no Brasil e a comunidade no mundo. Quando a gente fala de comunidade, é uma coisa muito importante quando você escolhe uma ferramenta de software livre. Porque é lá, realmente, que vão estar as coisas. O core team, ele geralmente organiza as coisas que vêm da comunidade. O clamor da comunidade, o desenvolvimento da comunidade, o core team só organiza. Porque, imagina, se todo mundo puder ficar colocando as coisas, você não vai avançar. Tem que ter alguém que dá um direcionamento. E a palavra de uma, ela significa todos juntos. É uma palavra de um dialeto africano que significa todos juntos. Então, reforça essa questão de comunidade mesmo. A gente tem fórum oficial, que tem muita coisa, tem um repositório, tem tudo lá, praticamente todas as dúvidas que já foram respondidas lá. Tem muita coisa legal. E eu usei muito no começo, quando eu fui montar um portal lá atrás, na Universidade Federal de Tocantins. Tudo que eu precisava estava lá. Eu contribuí bastante nesse fórum também. As próprias redes sociais, Facebook, Facebook tem uns 30 grupos de uma, pelo menos. Telegram tem, todo lugar tem. Tem muito vídeo no YouTube, tem muita informação. Os próprios comunicadores instantâneos, tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Telegram, tem grupo no Telegram nacional, tem grupo no Telegram de regiões específicas. Google, seu melhor amigo sempre, de qualquer um que trabalha com TI hoje. pesquisa lá, tem muita coisa. Os eventos, que para mim é a parte mais fantástica. Porque nos eventos a gente tem uma coisa interessantíssima, além de todo o network, de conhecer as pessoas, de reunir, é a questão dos casos de uso. Porque quando você vai no evento e escuta falar sobre casos de uso, você consegue ter uma noção do que fazer e do que não fazer. Principalmente, o que não fazer, você já tem um ganho violento. Você sabe o que a pessoa fez, deu certo, não deu, o que eu vou fazer, posso fazer isso também. A gente ganha um tempo muito bom com isso. E com relação a casos de uso, ao invés de falar para vocês quem está usando, quem não está usando, o que fizeram, o que não fizeram, eu vou dividir esse trabalho com a comunidade que está aqui, eles vão me ajudar nisso. E cada um vai falar um pouquinho de algum caso que trabalhou e que achou legal, para a gente ter uma noção do que a gente pode fazer com a ferramenta. Tá bom? Vamos lá, Ana. Espera aí que eu vou passando aí, porque vocês não sejam levantar. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Ana Barcelos, eu sou voluntária da comunidade de Umla e sou analista de TI no Banco do Brasil. E o que eu trago para vocês é uma solução que a gente desenvolveu na intranet do Banco do Brasil. O nome é Portal Gestão de Informações e ela veio super uma lacuna, porque no banco a gente tem algumas ferramentas oficiais, proprietárias, mas essas ferramentas elas são muito limitadas. E o usuário, ele precisa de mais. no mundo que a gente tem hoje de layout, de web, de funcionalidades, ele não quer aquela coisa engessada, aquela coisa com cara de site de 1998. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu esse projeto e a gente tem hoje disponível no banco, a gente tem um modelo padrão em que todas as unidades estratégicas podem solicitar a diretoria de tecnologia. a gente tem toda uma infraestrutura robusta para suportar essa solução. A gente tem várias equipes envolvidas, porque o Banco do Brasil, vocês sabem, é muito grande. Então, a gente tem uma equipe que dá suporte aos servidores web, uma que dá suporte aos servidores de banco de dados. Temos a equipe que faz a parte de construção de infraestrutura, que é a que eu estou, que a gente cuida das atualizações. E tem sido um projeto muito, muito gratificante de participar, porque é muito difícil quando a gente é da área de tecnologia, é muito difícil a gente agradar plenamente o cliente, pelo menos na área de tecnologia do banco, porque nós temos muitas regras, nós temos muitas regras de segurança, nós temos que seguir muitas coisas que às vezes acabam nos engessando. E o Joomla, esse nosso projeto com o Joomla nos deu tudo isso. Ele nos dá segurança, ele nos dá uma continuidade com essa questão das atualizações, ele me dá a questão do suporte, como o Pedro falou, que as pessoas são muito ativas. Então, às vezes, eu estou com uma dificuldade e eu vou no Twitter e pergunto alguma coisa e as pessoas respondem. E nos dá também o olho brilhando do usuário, que para mim isso é o mais importante. E também o empoderamento dele, porque quem desenvolve o site de Joomla no banco não são os analistas de TI, são os analistas de outras áreas, da área de gestão de pessoas, da área de marketing e eles aprendem, a gente fez um tutorial para eles, baseado no que a gente usa no banco, nas extensões, nos componentes que a gente usa e eles aprendem a se desenvolver. Com isso, eles ficam autônomos da área de tecnologia, a gente tem menos problema, a gente consegue atender mais demandas, porque eu não preciso desenvolver internamente e é um grande sucesso. O site do Bebê no Fisley também, Bebê no Fisley 17, não sei se vocês já ganharam camiseta, bloquinho, foi feito em Díngula também. Tá bom? Tudo bom, gente? Bom, meu nome é Benuro Moraes, sou morador ali de São Leopoldo e o case que eu estou trazendo para vocês foi, na verdade, um convite através da Prefeitura Municipal de São Leopoldo, ao qual solicitou a participação junto à comunidade em todos os bairros de São Leopoldo lá na área de inclusão sócio-digital. A gente atuou dentro de várias situações no bairro, onde começamos na questão de programação, PHP, CSS, toda essa parte assim, e culminou que a sede de conhecimento do pessoal foi tão grande, tão grande, que, como de um leiro, e tudo que foi surgindo, houve a demanda e o pessoal foi passado, como vocês podem ver nas imagens ali, algumas delas, todo o círculo que a gente fez, os componentes doados, os componentes montados pelo próprio pessoal, a utilização por pré-adolescentes e adultos em várias situações nos bairros, culminando lá com a formação do pessoal em Djunla, onde a gente tem hoje, na região, mais ou menos de duas turmas de 23, 26 pessoas, mais ou menos, até onde eu fiquei sabendo, em torno de 14 pessoas atuando na área, na área front-end e back-end, então, é um retorno muito grande, muito bom para a comunidade lá na região, e mostra para vocês também o poder, o alcance que tem uma ferramenta, o porte do Djunla. Eu sou o Hermeson, também conhecido como Fit na comunidade, eu sou Fustacra Galba, trabalho com o Juno também, há um bom tempo como o Pedro Renan, e nesse caso ali, o Porto Gente é um site que existe há 13 anos, hoje ele é em Juno, e boa parte da história da vida dele foi em Juno, e o que eu acho interessante dizer nesse caso aqui que vale a pena para algumas pessoas aqui, é aquele portal de notícias com uma quantidade relativamente alta de acessos, e ele foi posto em alta disponibilidade, ou seja, praticamente uma máquina inteira pode falhar que o sistema não deixa de funcionar. Tem, só para o banco de dados, um cluster de MariaDB com três nós, para aplicação de PHP tem pelo menos dois servidores o tempo todo, e logo de entrada para a load balancer e para a caixa também tem dois servidores, então tu pode falar pelo menos uma máquina inteira que o sistema não para de funcionar. O que é interessante nisso é que, só para um case nesse caso, é que caso vocês tenham alguns sites que tenham quantidade maior, eu vou construir mais perfeitamente. Se vocês tiveram mais dúvidas específicas com relação a escalabilidade do ponto de vista de hardware, coisa assim, eu posso falar mais tarde, só eu não botou muito tempo aqui. Boa tarde, meu nome é Juliane Miranda, eu atuo com comunicação em marketing voltado para empresas de tecnologia e também sou voluntária da comunidade de ONLA. O meu case é um projeto que eu desenvolvi lá no Rio de Janeiro, existia uma necessidade de unir o pessoal de comunicação e marketing e a gente desenvolveu um grupo que começou na mesa de bar mesmo e depois de algumas reuniões a gente decidiu colocar um portal de notícias e informações para a galera que é estudante de jornalismo e comunicação do Rio de Janeiro. Esse portal ele foi para o TCC de uma turma do Instituto Finete mas hoje ele já tem mais de 2 mil acessos diários ele tem um volume de postagens de notícias gigante mais de 15 ou 20 notícias por dia são mais de 23 jornalistas atualizando diariamente estudantes de comunicação eu atuo nesse projeto como administradora do portal que é feito em JOLA e também com a segurança e é isso se alguém tiver alguma dúvida voltando inclusive falando sobre o Banco do Brasil agradecer que o Banco do Brasil trouxe alguns notebooks para sortear aqui na palestra pode mostrar os notebooks são notebooks mesmo com a canetinha quem fizer pergunta vai ganhar uma tem camiseta também tem algumas coisas aí vamos falar sobre alguns outros cases das pessoas que não estão aqui o JOLA tem uma organização das pessoas por áreas chamas de as JUGS JOLA user groups que seriam o pessoal que se organiza em áreas menores por estado por região por cidade enfim não tem limitação e lá em Brasília tem o pessoal do JOLA Calango que o pessoal que não conhece Brasília tem essa brincadeira que lá o pessoal é Candango Calango essas coisas e o pessoal tem essa JUGS lá o que eles fizeram eles pegaram um modelo do portal padrão do governo federal e criaram um template uma distribuição na verdade para o JOLA e nós até agradecemos eles porque a gente pegou o mesmo padrão visual e vai ser o padrão visual que vai ser utilizado em Goiás e também algumas ideias do projeto da forma que eles fizeram eu vou falar sobre isso mais na frente então está disponível lá no endereço deles vocês também podem baixar a versão prontinha já para só para ser customizado eles estão mantendo uma distribuição do JOLA específica para o governo com algumas modificações tem um componente de agenda de autoridades porque é lei tem que ter dentro dos portais institucionais então é bem legal o Daniel Correia fez uma deu uma solução lá em Minas Gerais lá na Federal de Minas Gerais para a questão do site de multidioma a CAPS no MEC ela determinou que algumas pós-graduações agora os sites são obrigados a estar em português e espanhol pelo menos que é para dar mais visibilidade a essas informações das pós-graduações é estricto senso é lato senso Daniel se eu errei depois ele me desculpa é um dos dois e ele deu uma solução usando só o de uma ele não fez nada demais o de uma é multidiomas agora até na parte de conteúdo então usando o multidiomas do de uma ele deu uma solução para a universidade nesse sentido eu acho bem legal quando o pessoal consegue solucionar algumas questões com a própria com o próprio recurso da ferramenta sem ter que instalar nada adicional e aqui o que talvez tinha sido inimaginável que é criar um aplicativo para celular é usando o de uma o app do Exib que é uma rede social de Florianópolis do Luiz Roloff do famoso TT Juiz é uma rede social que reúne artistas pessoas da área de arte cinema fotografia enfim e eles fizeram um app disponível para Android e para iOS também que é simplesmente ele usou um plugin que é o Simple Mobile Detection ele detecta qual que é o dispositivo e manda o Juno mostrar um template específico para aquele dispositivo então você abre o app você acha que é uma tem carinha de app nativo mas na verdade é o Juno que está rodando ali atrás você consegue fazer inclusive um aplicativo para o celular é uma ideia bacana você já tem o site o conteúdo posta num lugar só ficou bem interessante e aí a gente chega na seguinte conclusão você pode fazer de tudo a gente apresentou uma outra empresa pública um banco que utiliza a ferramenta a gente mostrou o caso de grupo de estudantes que montou uma ferramenta que consegue ter um monte de postagens o pessoal está utilizando a gente usou o Juno para inclusão social o pessoal que talvez agora não tinha um trabalho não tinha uma perspectiva agora tem sabe fazer alguma coisa o Juno é muito utilizado em muitos lugares a gente costuma ver vagas de empresa até pedindo assim desenvolvedor Juno aí eu brinco pô Juno agora é uma linguagem de programação porque o pessoal acha que é coisa de outro mundo só PHP mas enfim tem algumas empresas que já contratam pedindo experiência nessa área então isso é bem interessante a própria gestão de conteúdo também que tem muito portal que utiliza o Emerson tem o case lá de autodisponibilidade o pessoal sempre pergunta mas o Juno aguenta muito acesso todo mundo pergunta não é a ferramenta mas a infraestrutura que você utiliza a ferramenta está apta a utilizar os melhores recursos de infraestrutura ela está atualizada ela já está na última versão do PHP ela suporta ela suporta os principais bancos de dados enfim e a gente vai falar um pouquinho mais do case que eu estou apresentando aqui e eu queria fazer uma observação sobre essa hashtag Estado Inovador recentemente o governo trocou a logomarca nessa logomarca que está ali no canto no canto inferior direita esquerda que é a alcunha de Estado Inovador e assim é muito interessante porque do ponto de vista técnico que é a área que eu atuo forte é muito bom ver que dentro de um programa de governo que é o Goiás mais competitivo dentro de um programa que é o mais aptvult o aptvult para quem não sabe é um reúne todo o serviço para o cidadão de forma rápida no Estado tipo o AI essas aglomerações de serviço e a gente tem dois projetos importantíssimos que é o portal padrão do Estado de Goiás que é o que motivou a gente utilizar escolher um CMS que é a ferramenta e a gente tem o PIN Goiás também que é o padrão de interoperabilidade nosso github github.com barra goiás vocês podem acessar lá tem as documentações e esses projetos as documentações foram escritas e foram assinadas por um superintendente de tecnologia um superintendente executivo e um secretário de Estado então assim realmente está se fazendo tecnologia para que se tenha depois uso no futuro para que se tenha continuidade criando padrões e diretrizes eu acho isso muito legal principalmente o padrão de interoperabilidade independente do que de como as outras passas de quem contratar serviço de TI tem que seguir aquele padrão isso vai permitir que a gente tenha informações de todos os órgãos de forma centralizada e consiga ajudar o executivo realmente a tomar decisões com dados importantes porque não sei quem é de governo aqui quem é de governo aqui levanta a mão quando vocês precisam de alguma sei lá seção de alguma pasta específica quando vocês precisam de um dado de uma outra pasta é fácil conseguir documento manda é meio complicado então a gente está criando um padrão para que isso seja mais simples de ser feito queria agradecer também aproveitar o momento agradecer ao meu superintendente o senhor Ricardo Borges pela oportunidade de estar trabalhando nesse projeto e também por poder vir aqui e apresentar isso para vocês e entrem lá porque tem os documentos digitalizados assinados pelas autoridades para que vocês olhem e deem sugestões também pô mas isso não é legal talvez usar a OpenAPI não é legal agora vamos usar a RDF sei lá eu vi umas coisas legais no evento que talvez vão nortear melhor essa documentação e Junla mais o estado de Goiás mais esse estado inovador a gente agora vai voltar a oferecer infraestrutura para os órgãos a gente vai continuar oferecendo para que eles utilizem o Junla lá dentro mas vai ser automatizado a gente não vai manter uma versão do Junla a gente não vai manter uma versão não é um fork a gente vai ter o Junla que a gente vai disponibilizar para eles com algumas permissões específicas ele não vai poder fazer tudo o que o Junla pode fazer para a gente não entrar em problemas de segurança mas ele vai ter tudo lá outra coisa é que assim que sair uma atualização a gente vai de forma automatizada fazer deploy em todos os portais então a gente vai conseguir fazer atualizar isso de uma de uma forma automática a gente agora vai ter uma equipe essa equipe pequena que a gente tem a gente tem uma equipe grande na superintendência mas essa parte de sites de PHP são três pessoas é pouca gente e essa equipe agora está sendo capacitada está participando está estudando está lendo a respeito está trabalhando está montando essa versão do Junla então ela vai conseguir dar suporte técnico adequado tá como a equipe e a equipe vai ser suficiente para fazer as outras coisas também então a gente vai continuar oferecendo o serviço que é portal institucional ou qualquer tipo de portal para evento enfim de uma forma organizada automatizada estruturada e com segurança segurança garantida pelo ciclo de vida da ferramenta porque o Junla atualizou tem uma versão estável e segura a gente homologou faz o deploy de forma transparente de todos os sites tá o usuário nem vai sentir o usuário nem vai saber o que foi feito e a gente também garante pelo processo dentro dessas coisas que eu falei de permissão o Junla o órgão que estiver usando esse nosso portal ele não vai poder instalar componentes não vai poder instalar extensões porque todo mundo sabe que o risco está na extensão mas aí ele pediu uma extensão foi desenvolvida a gente vai ter um repositório para todo mundo poder escolher algumas extensões vamos chamar assim de homologadas e ele pode sei lá vamos supor que ele resolveu ele tinha uma demanda muito específica e contratou uma empresa especializada em Junla que desenvolveu um componente para ele legal ele vai mandar o componente para a gente a equipe de segurança vai executar um pen test vai verificar ok, está homologado pode ser usado ah, não quero usar o tema padrão eu tenho uma eu preciso fazer um tema específico para um evento para uma semana para uma comemoração é só fazer um template para o Junla vai ser instalado no portal dele tá então a gente tem segurança nas duas pontas ferramenta e no processo que está sendo utilizado até aqui alguma dúvida? alguém quer comentar alguma coisa? vou fazer bem rapidinho aqui uma mão na massa aqui uma instalação do Junla para vocês verem como é simples eu vou duplicar aqui porque fica mais fácil vou espelhar as telas fica mais fácil de fazer aqui então basicamente eu acesso o site lá o Junla.org fiz o download do meu pacote aqui nesse computador aqui eu estou usando o MAMP é o MAMP então eu tenho o MySQL Apache PHP instalado você pode utilizar qualquer coisa no Windows Champ o AMP no Linux o próprio LAMP ou instalar a parte não usar essas ferramentas que auxiliam mas está instalado meu servidor está aqui criei uma pasta lá dentro fiz 17 meu Apache está ok aqui tá o que eu fiz? baixei esse pacote eu coloco ele peraí que eu me perdi aqui peraí que eu me perdi isso está armazenado peraí o que eu fiz? e eu fiz? vamos lá e tal e tal paraí participa e tal e tal e tal assim que a e tal oh nós está aqui enfim, eu baixei o pacote lá um arquivo zip, fiz o download aqui, vou extrair extrair ele aqui vou renomear para ficar mais fácil de uma então, eu vou atualizar aqui assim que você entra no diretório ele já vai abrir aqui um wizard de instalação um assistente para facilitar esse trabalho então, vou preencher aqui o nome do site posso mudar o idioma se eu não quiser instalar em português colocar a fizzle 17 uma descrição aqui um e-mail para o administrador quando ele instala, ele vai criar uma conta padrão de administrador então, aqui você vai colocar seu e-mail o nome do usuário que você quer utilizar vou colocar algumas coisas bem difíceis tipo admin admin não hackeie o meu site você já pode instalar ele em modo manutenção o que é o modo manutenção? ele não mostra nada para o usuário que tenta acessar essa URL só se estiver logado vai pedir login e sendo administrador não é o nosso caso aqui vamos avançar aqui você vai colocar as configurações de banco de dados mais que ele post-gri, enfim o que está instalado no seu servidor deixa eu ver aqui meus dados de acesso root, root tá bom o nome do usuário do banco geralmente você tem que ter criado já uma base de dados criado credenciais de acesso para que você tenha permissão de escrever tabelas nesse banco como aqui é um servidor local a conta de root ele vai conseguir criar o banco mas geralmente você tem que deixar isso pré-configurado essa conta aqui vai conseguir então, JDBR vou colocar aqui Fizzle 17 aqui é o prefixo das tabelas então, uma ferramenta como essa de mercado ela entende que às vezes você só tem uma base de dados então você vai ter várias aplicações instaladas lá dentro então você usa um prefixo para identificar que é uma instalação específica de alguma ferramenta sua para que você possa saber depois gerir o seu banco e ele sempre gera aqui um prefixo aleatório com algum caractere para que isso não fique, não seja tão óbvio para algum atacante para que você não tenha problema de segurança vou deixar o que está padrão aqui ele tem uma outra possibilidade que é assim se eu encontrar no banco algumas tabelas com esse mesmo prefixo o que eu faço? eu vou fazer uma cópia de segurança ou eu quero remover? você pode remover de repente você quer instalar por cima mesmo e quer remover você já pode selecionar aqui que o script vai fazer tudo eu posso instalar o site com uma espécie de demo com alguns conteúdos já se eu quiser para mim ver como é que funcionaria eu vou colocar o conteúdo padrão para a gente ver isso preenchido mas você pode instalar ele vazio e aí você vai preenchendo adicionando menus, artigos e assim por diante agora a partir de umas versões para cá você pode assim que você termina de instalar você pode habilitar aqui que ele manda um e-mail para você você fala não, me manda inclusive a senha que é para ele te mandar um e-mail dizendo seu site está instalado com esse usuário e essa senha é questão de perfil, de gosto é meio perigoso você ficar mandando senhas por e-mail mas, caso você queira está aqui essa informação de repente você está instalando para alguém na sua intranet e já quer deixar a pessoa usar está aí, está instalado, pode se vira então vai estar essa informação aí aqui ele dá um resuminho sobre as configurações o nome, se vai estar em manutenção o banco o que você está mandando fazer ele faz umas verificações aqui de coisas que ele precisa então ele checou o PHP ele checou o Magic Coats aqui registro globais enfim, várias coisas que tem que estar habilitado tem que estar funcionando se não tiver, vai colocar uma vizinha aqui que você tem que corrigir antes essas são obrigatórias aqui você tem as recomendadas então ele funciona se isso aqui não tiver tudo verde mas não é recomendado por exemplo, ele recomenda que você desligue os erros se você estiver em um ambiente de produção está ligado porque isso aqui é um ambiente de desenvolvimento eu quero ver todos os erros possíveis todos os alertas mas no ambiente de produção não é recomendado porque você acaba exibindo informações sensíveis que podem colocar seu ambiente em risco vamos avançar está fazendo toda a instalação aqui parabéns o Juno foi instalado com sucesso ele lembra ele te fala remove a pasta instalejo que é a pasta desse wizard para que ninguém consiga de repente estragar a sua instalação ou fazer alguma coisa então ao invés de lá remover você pode só clicar nesse botão aqui e ele vai lá e apaga o diretório instalejo então não tem como fazer uma nova instalação agora já estou mais seguro e aqui tem os links para o site e para a parte administrativa então está aqui o seu site já pronto para ser utilizado eu pedi um exemplo de conteúdo então ele já trouxe aqui umas florzinhas trouxe aqui um o conteúdo já com tag algumas categorias enfim e aqui a parte de administração todo Juno que está ao lado você vai acessar a parte administrativa a partir do a sua URL barra administrator isso tem alguns plug-ins alguns componentes algumas boas práticas de você ofuscar isso aqui para evitar que alguém fique aqui tentando fazer esse tipo de administração por exemplo só quero que administre dentro da minha rede faz um plugin que verifique se o cara está na sua rede se não me deixa entrar aqui e assim por diante pode fazer muitas coisas nesse sentido vou acessar aqui o painel administrativo rapidinho para vocês verificarem e está aqui toda a informação usuários logados artigos mais populares informações sobre o site aqui tem toda a informação de como é que está seu servidor quantos usuários um resuminho a partir desses menus aqui você administra todo o seu portal questão de cache as configurações globais URLs amigáveis e assim por diante a parte de usuários toda a gestão de usuários de menus de conteúdo e aqui as suas extensões as que já estão instaladas nativamente todas as outras que você vem instalar tem uma coisa bem legal aqui na parte de extensões que você pode já deixar interligado com o Junla com extensos com o repositório de extensões do Junla que talvez não vai conseguir conectar porque meu servidor está é local não deve estar aberto aqui mas eu consigo é isso mesmo eu consigo eu posso não querer mais baixar o pacote para instalar eu posso querer pesquisar dentro da loja e já instalar direto da loja ele traz essa possibilidade também aqui é porque meu servidor não está conseguindo conectar nisso aqui pode ser a rede também trocar aqui só para ver se vai e aí você tem uma loja de extensões dentro do seu Junla cuidado com extensões no ambiente de desenvolvimento teste todas mexe em todas assim por diante mas no ambiente de produção cuidado com o que você instala você pode estar colocando um backdoor no seu site você pode alguém ter programado de uma maneira não tão cuidadosa e ter alguma falha de segurança e comprometer o seu portal a maioria das a maioria não acho que todas eu nunca escutei um caso de uma invasão que foi por coisa do cordo do Junla assim que a comunidade detecta já sai atualização você tem Junla não atualizado Junla desatualizado versões muito antigas rodando com falha de segurança conhecidas tem até os scripts para invadir já para ser baixa já pronto para fazer isso já está automatizado que é o risco de usar as ferramentas assim e questão de extensões também quanto à instalação tranquilo todo mundo gostou do site aquela questão de tags que eu falei para vocês já traz nativamente você pode taguear o seu conteúdo e depois pesquisar por coisas relacionadas às tags específicas estou no Chrome dá a parte da responsividade dá sim só colocar aqui mostrar a parte de responsividade para vocês aqui os templates nativamente são responsivos então de acordo com o que você vai de acordo com o dispositivo ele já vai se alterando para que o conteúdo seja mostrado da melhor forma o menu já vai diminuir aqui vai ficar aquele menu pequenininho então os temas são nativamente responsivos bom voltando agora tá bom voltando aqui só quero deixar algumas dicas aqui para vocês tá o próprio site do projeto www.jula.org tem muita informação lá tudo sobre o projeto fazer download de novas versões a parte de extensões o repositório oficial é o extensions.jula.org tem outros sites outras pessoas que fazem mas lá o repositório é oficial você vai encontrar isso em outros lugares também o próprio fórum oficial fórum.jula.org no docs.jula.org você tem toda a documentação tá desde a parte só de uso até a parte de desenvolvimento parte de desenvolvimento de extensões a coisa que você precisa fazer a partir de lá você vai para todos os outros e você pode usar o jula.com para criar seu próprio site sei lá pedrorenan.jula.com é um serviço gratuito eles disponibilizam um jula para você lá que você pode instalar instalar e utilizar sem custo algum então se quiser usar a ferramenta na prática você pode criar o seu site lá tá bom muito obrigado a vocês que num sábado estão aqui para ouvir falar de software livre nesse frio de Porto Alegre tá obrigado pela oportunidade contribuam acessam o GitHub lá do projeto estou à disposição a equipe está toda aqui também para a nossa comunidade para responder dúvidas e perguntas de vocês quem perguntar vai ter uns brindezinhos aí tá bom mas tem que ser pergunta inteligente tá bom obrigado aí meu nome é Leonel eu trabalho na Canoas Tech que é uma que é uma fundação vinculada com o futuro de Canoas sou oficina concursado de lá nós também tomamos a mesma decisão de fazer com que os portais de Canoas sejam todos em Júmula inclusive o portal novo de Canoas ele vai ser totalmente em Júmula a previsão de lançamento desse portal está em torno de outubro mais ou menos a minha pergunta é sobre deploy integração contínua na Canoas Tech nós trabalhamos com Jenkins e tem existe a dúvida nos portais em Júmula na questão de se a gente altera um conteúdo dentro do administrator trabalhando com três ambientes desenvolvimento homologação e produção como é que a gente faz para testar em desenvolvimento a aplicação que ele a alteração que o cliente pediu passar para o ambiente de homologação e depois finalmente colocar em produção como é que funciona esse processo de deploy dentro do dentro do Júmula eu vou falar rapidinho aqui a gente falou depois ali mas se tu realmente quer fazer isso tem algumas coisas que talvez vai precisar até usar Phantom GNS para simular cliques de usuário isso pode usar tanto usuários reais como emular isso mas às vezes é um pouco mais fácil humanizar um pouco mais o processo mas tem como fazer isso mas isso não é uma questão só do Júmula isso é uma questão de qualquer software do Júmula tem padrões para esse tipo de coisa ali obrigado eu só queria lembrar para o pessoal de governo que o projeto Júmula o Júmula.org tem uma página toda dedicada a sites de governo então se vocês entrarem lá se eu não me engano é gov.jumula.org vocês podem cadastrar o site de vocês que eles tem um mapeamento de todos os órgãos de governo que estão usando o Júmula bom boa tarde me chamo Marcelo eu trabalhei com o Júmula um pouco um tempo atrás assim depois da migração do Mambo ali 2005 acho que estava trabalhando com o Júmula 2006 realmente existe muita coisa pronta em Júmula muita extensão sofri ataque por não ter a questão técnica ali até avançaram de uma para avançar um determinado componente avaliar a questão de segurança dele então sofri ataque a minha hospedagem derrubou todos os meus sites que eu tinha a mesma versão dos componentes dos sites aí tive que ir lá tirar o componente fazer refaturação ajustar e tal bom a minha pergunta o código de Júmula hoje ele tem previsão ou já está preparado para trabalhar com alguma API West como o caso que o Pedro apresentou ali a agenda das pessoas do governo ali a agenda dos líderes ali se existe um sistema que faz o cadastro daquela agenda uma secretária de agenda e já publicar esse conteúdo no Júmula sem precisar ir lá no Júmula e recadastrar essa agenda ou um determinado documento que foi publicado num sistema de protocolo ou num sistema lá da pasta já publicar isso automático no Júmula existe alguma discussão em torno disso já na comunidade com as extensões você consegue fazer isso você pode fazer inclusive tem algumas extensões que já fazem isso para essa parte de agenda mesmo tem vários que se integram com o Google Calendar com Office 365 que você pode criar a sua que você tem um serviço em REST que vai trazer de alguma outra base que é o caso que a gente vai fazer pelo menos não a agenda porque não tem nenhum cadastro corporativo de agenda hoje mas a gente tem o cadastro das autoridades então as autoridades vão ser lidas da folha de pagamento do Estado nosso sistema lá chama RH NET então automaticamente quando a pessoa assumir um cargo dos cargos que são obrigatórios até a agenda lá o nome dela já vai aparecer já vai estar disponível para que seja inserida a agenda então com as extensões você consegue fazer isso também alguém mais? acabou? pessoal acabou o tempo nós estamos aqui à disposição tem área de comunidades ali também vocês vão ver um papagaio que é o símbolo da comunidade de uma Brasil nós estamos lá e qualquer dúvida a gente também nos corredores eu estou à disposição me adicionando nas redes o pessoal também obrigado pela presença de todos vocês passem aqui para pegar os brindes aqui a camiseta para quem perguntou e para todo mundo tá bom? obrigado gente aplausos aplausos tchau tchau tchau